O neto de Isabel II esteve a centímetros da morte depois da sua tropa ter passado por cima de um campo minado. O príncipe Harry esteve muito perto da morte quando serviu o exército britânico no Afeganistão, entre 2007 e 2008. As revelações fazem parte de uma nova biografia sobre a carreira militar do neto da rainha Isabel II de Inglaterra. Segundo o capitão de Conley Wood, que serviu o exército britânico ao lado de Harry, tudo aconteceu quando alguém de um dos veículos em que seguiam reparou, abre aspas, na existência de uma fagulha por baixo do tanque de gasolina do carro da FRENTE, fecha aspas, e foi ordenado que todos parassem. BR, leia ainda, filme mostra Harry e Meghan na cama. Depois de analisarem o terreno, concluíram que existia uma bomba, a apenas, abre aspas, 15 centímetros, fecha aspas, de onde os veículos passaram. Abre aspas, uma margem aterrorizante, 15 centímetros ao lado e todos tinham, M, O, R, R, I, D, O, fecha aspas, revela o capitão. O episódio aconteceu em Gatsmir, uma região localizada na zona sul do Afeganistão. Durante as dez semanas em que serviu o exército britânico, o príncipe atuou como controlador aéreo e tinha como principal função orientar os aviões no ataque aos talibãs.